Estamos agora na Avenida Guaporé, no centro de Rolim de Moura, onde a nossa equipe de reportagem mostrou hoje pela manhã uma massa asfáltica jogada na linha 188 aqui no município de Rolim de Moura. E agora aparece que a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura esteve lá com a Secretaria de Obras e recolheu essa massa asfáltica e está fazendo a operação tapa-buraco aqui no nosso município. Vou falar com o secretário Marcelino. Foi lá, pegou a massa asfáltica, estava jogada na linha 188 e está fazendo tapa-buraco aqui na cidade de Rolim de Moura? Sim, nós, nosso caminhão, você pode depois até filmar, ele está aqui, chegou agora da usina de Cacoal, a empresa ganhadora da nossa massa asfáltica e tivemos e ficamos sabendo através da própria imprensa que falou, olha, foi descartada uma massa asfáltica. Imediatamente eu mandei o meu diretor de obra lá, ele falou, olha, está boa, está quente ainda, vocês podem comprovar que foi aplicada aqui e nós recolhemos de 5 a 6 toneladas e ficamos gratos até quem querer jogar, jogar no pátio da obra para a gente reutilizar. Não sei qual o motivo, mas tampamos aqui o resto da Norte Sul saindo para Santa Luzia e vamos continuar aqui, sentido unir, no tapa-buraco. Não sei qual o motivo que jogaram, nem porquê, mas a massa está boa, você pode comprovar aí e a gente está usando para fazer o tapa-buraco. Marcelino, é preocupante quando acontece uma coisa dessas, claro que vem a contrapartida, o município acabou reaproveitando essa massa asfáltica, graças a nossa equipe de reportagem do site Rolim Notícias, que deu a informação em primeira mão, mas é preocupante. Muitas vezes se não tivesse essa informação poderia ter perdido aí praticamente 6 toneladas, sendo que o município está precisando tanto dessa massa asfáltica para a nossa cidade. Sim, inclusive assim, como eu enfatizei antes, que eu não sei qual o motivo, mas que é uma grande responsabilidade você descartar, principalmente se for público. Porque se for da empresa privada, o prejuízo é do empresário, de quem for. Ora, se for público, tanto do município como do estado, olha o tanto de buraco que nós estampamos, olha a comodidade que está trazendo para a população que transita nessas ruas. Então, se for público, é uma irresponsabilidade muito grande, eu já vi um vídeo do vice-governador também querendo apurar, porque isso não pode acontecer. Olha quanto está sendo útil para o município de Rolim de Moura. Se não tivesse equipe para reaproveitar, doa para a gente. Se fosse também da Secretaria de Obras, seríamos irresponsáveis também. Mas isso não acontece na administração nossa, com certeza não. Graças à nossa equipe de reportagem, que apurou os fatos através da população rolimorese, que mandou um WhatsApp falando da denúncia e chegou aí e acabou sendo aproveitada aqui mesmo no nosso município. Com imagens de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.